A sociedade São Vicente é uma casa quase bicentenária, fundada em 1829. As pessoas intervenientes eram uma freira, daí ia haver muitos doces conventuais. O primeiro registro data de 1829, embora já há quem diga que começaram a laborar muito antes disso. Foi sempre neste local, foi adquirida pelos meus pais por volta de 1960, 65 foi mais ou menos. Neste momento continua ainda na infamília, os meus pais passaram agora para os filhos, estamos nós e tenho outros irmãos também. As viúvas eram doces, estavam desaparecidos há mais de 300 anos aqui em Braga. Em colaboração com o Mosteiro de Tibens, conseguimos chegar à receita das viúvas. Como é que conseguimos chegar à receita das viúvas? Pelos escritos nos livros que existiam nos mosteiros, pelos ingredientes que eram consumidos. Portanto, eles diziam tantas gramas de farinha, tantas gramas disto e depois deu-o tantas viúvas. A partir desses ingredientes nós conseguimos chegar à produção das viúvas. Conseguimos chegar ao formato por imagens que supostamente havia e da maneira como elas embrulhavam a massa e dobravam a massa e chegou-se a esse ponto e conseguiu-se arranjar um doce, recuperar um doce que estava desaparecido na cidade de Braga, que era típico já há quase 300 anos. Uma embalagem que era na altura, que era feita em papel, crochê, que era cortado e picotado e atado na parte superior para dar um efeito emblemático daquele doce típico que se vê, que não é um doce comercial ou de qualquer pastaria que faz. É um doce que tem muita elaboração, tem muita mandobra e que acaba por, no produto final, ser um produto muito agradável, quer visual, quer a nível gustativo. É um produto que não é muito doce, é um bocadinho, a massa é insípida, não é a grande doçura que está na massa, mas sim no recheio. O recheio é que lhe dá o contraste e o gosto ao próprio doce. Desde um vinho verde a um chá, a um sumo natural, é um produto que, como não é muito doce, acompanha qualquer produto. Um vinho do Porto acompanha muito bem, é um produto que tem uma grande versabilidade nesse sentido. O que é um produto que tem uma grande versabilidade nesse sentido.